Agora uma curiosidade, os primeiros ovos de Páscoa surgiram na França no século XVIII e eram quase inacessíveis para a população. Atualmente eles não podem faltar nessa data e marcam uma tradição para as famílias. Com toda essa simbologia do ovo de Páscoa, hoje nós vamos te ensinar a preparar um deles. Assim você já pode deixar tudo adiantado para a semana que vem. E olha, é do jeito que a gente gosta, com muito sabor! Hoje nós estamos aqui em um dos espaços do Centro de Convivência do Centro Fag, em meio à natureza, nesse espaço aqui, para preparar uma receita deliciosa. Já que a Páscoa, esse momento tão especial está chegando, a gente convidou a Juliana Assis, que é confeiteira, para preparar um ovo de Páscoa de colher. É isso mesmo, né Ju? Isso aí! Ju, então me explica um pouquinho. Essa é uma receita que você já desenvolve há um tempo, como é que você criou ela? Essa é uma base de leite condensado e creme de leite, já faz três anos que eu uso ela para todas as minhas receitas do catálogo. Essa aqui é uma receita para juntar a família, para juntar as crianças, que relativamente não exige tantos preparos assim, né? Isso, é uma receita fácil, dá para todos em casa fazer, consegue, e uma receita também barata. Barata. Então a gente pode ver aqui que esses são os ingredientes para a montagem do ovo de Páscoa. Para a montagem. O que a gente tem ali, Ju? Eu preparei um brigadeiro de ninho, o leite de ninho também, morangos, uma base branca, leite condensado e creme de leite e uma casca chocolate blend. Esse chocolate blend, eu posso pegar aqui para mostrar para o pessoal? Olha só, a Ju já trouxe pronta, então é uma base de chocolate preto, que é o ovo de Páscoa que a gente vai montar aqui, eu vou abrir para mostrar para o pessoal. Essa é uma receita, Ju, que você já tem, que você já prepara, né? Mas para quem está em casa, tem também a opção de comprar essa base aqui do ovo em lojas de doce. Sim. Ou também realizar o processo de temperagem do chocolate, que é um pouquinho, exige um pouco mais de tempo, mas também dá certo, né? Dá certo, dá certo sim. Tem as opções também do chocolate fracionado, tem uns que é de ótima qualidade também, que não precisa do processo de temperagem, é bem simples de fazer. E tem essa, o que eu faço, exige um pouquinho mais, que é chocolate nobre, né? Que eu uso. Esse aqui é chocolate nobre, então. Então, a gente vai ensinar para vocês que estão aí em casa, o processo de montagem e também o recheio desse ovo, que eu acredito que vai ficar uma delícia. Vai. E para começar todo esse processo, agora a gente vai sair daqui e vamos lá para a cozinha para fazer o brigadeiro. Vamos lá? Vamos. É isso aí. Viemos aqui na cozinha para preparar a base desse ovo de páscoa de colher, que é o brigadeiro. Ju, o que a gente tem aqui? É uma lata de leite condensado e 200 gramas de creme de leite. E aí não vai manteiga nessa receita? Não, as minhas bases eu não uso manteiga, nenhuma outra coisa. Somente o creme de leite e o leite condensado. Então, vamos lá. Direto na panela. Vamos levar para o forno agora? Vamos. Para o fogo? Vamos lá. Panela aqui no fogo já, qual que é essa temperatura que ele deve ficar? Sempre fogo alto o brigadeiro, porque fogo baixo ele cristaliza muito mais rápido. Então, sempre mais alto o fogo. E a dica é que não pode parar de mexer, né? Não pode parar de mexer. E que nem eu mexi ali, antes de vir para o fogo, aí você sempre mexe para misturar bem os ingredientes, que aí não fica aquelas bolotinhas. Fica bem homogêneo, né? Isso, mais lisinho. E assim, para quem gosta muito de brigadeiro, mas muitas vezes não quer comer algo muito doce, eu acho que essa é uma receita legal, né, Ju? Porque você falou, não vai manteiga, açúcar. É uma base que fica mais suave. Isso, é uma base mais suave. Eu optei por, assim, né, mais neutra, para não ficar muito doce, enjoativo também, né? E o leite em pó, como base, eu acho que caiu na popularidade, assim, também, porque ele combina com muitas receitas, né? E principalmente com a base de chocolate preto, que ele dá aquele contraste. Aham. É legal que a gente pode ver o morango também, bem versátil, que combina com várias receitas, mas que é uma fruta que as pessoas podem tirar esse tão doce, assim, e dar uma quebra, né? Ele fica com aquele gostinho um pouco mais cítrico e também combina muito bem, tanto com o chocolate preto, quanto com o chocolate branco. Sim. Verdade. Então, depois de misturar bastante, esse é o ponto ideal para retirar o brigadeiro do fogo, né? Isso. Esse é o ponto certinho. Quando já não gruda mais com a parte de baixo. Isso, ele não mistura com o que está embaixo, ó. Você que já mexeu, mexeu, mexeu bem, quando vê que ele já não mistura mais, já está com uma consistência um pouco mais firme, já dá para tirar. Tá, isso. Então tá, vamos desligar o fogo aqui, já vamos levar para um suporte. Pode ser um prato fundo, né, Ju? Pode, pode ser um refletário. Ai, que foda. Isso, não tem necessidade de deixar na geladeira, pode deixar em temperatura ambiente mesmo. Massa de brigadeiro finalizada, a gente volta aqui para o espaço externo, porque agora a gente vai montar o nosso ovo de colher. Ju, para só para o pessoal que já deixou o brigadeiro ali reservado, quanto tempo mais ou menos tem que ficar para quem deixar fora da geladeira, por exemplo? Umas três horas, pelo menos, até ele esfriar totalmente, daí pode levar para a geladeira. Então vamos lá, a pessoa que for montar, pode usar uma colher mesmo? Pode, deve. É bem melhor também para o processo, a colher. Eu, pelo menos, eu gosto, né? Com a colher. É tudo feito com bastante cuidado, bastante carinho, né, Ju? Mas pode ser feito com coisas que você tem em casa, colher mesmo, usa aquele leite em pote que você tem da sua preferência. Os morangos também, a dica é que sejam bem fresquinhos, né, bem saudáveis. Isso. Esses brigadeiros são a mesma base do que a gente fez, mas o ponto é um pouco mais firme. É, um pouquinho, você deixa um pouquinho mais no fogo. Ele é chamado um ponto Moisés, que a hora que você passa a espátula, ele separa os dois lados. Por isso que ele fica com a consistência mais de brigadeiro mesmo, né? Isso, isso mesmo. Quem quiser também pode decorar com outros ingredientes. Dá, aí usa a criatividade. Granulado, confete. Dá, dá sim. Tudo isso também, né? Então, tá aí o ovo de colher finalizado, feito com muito carinho e muito cuidado pela Juliana. E fica aí a indicação, né, Ju? Pra quem quiser fazer em casa, a gente viu que é uma receita simples e muito saborosa. É isso aí. Agora chegou a hora de provar. E eu tô ansiosa pra provar, porque eu sou louca por doce, gente. Então, daqui a pouco, a gente vai mostrar pra vocês como é que ficou o sabor desse maravilhoso ovo de colher aqui. Gente, olha, eu só queria falar pra vocês que esse é um momento muito feliz. Eu adoro esses momentos de provar as receitas. E vamos lá. Eu vou pegar aqui do meio pra tentar não desmanchar. Aí, consegui. Vamos lá. Sem palavras. Muito bom. Nossa, amo. Amo doce. Vou colocar até aqui, porque senão eu vou comer inteiro. Nossa, muito bom, Ju. Fica aí a dica, então, pra você que quiser fazer em casa, com a família. A Páscoa tá chegando na semana que vem. Prepare com a sua família os ingredientes que você tem em casa. Você pode ter acesso a esse ovo de colher dentro da sua casa, que é uma receita que a gente viu aí, né? Não é muito complicado. Não, é fácil. E pra quem quiser conhecer mais do seu trabalho, Juliana, como é que pode fazer? Entrar nas redes sociais? Isso. Nosso Instagram é Delícias da Ju Cascavel. E o nosso WhatsApp é 45999573026. É isso mesmo. Ju, eu desejo pra você uma ótima Páscoa. Tô abençoada pra você e pra sua família, cheia de esperança, que é o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Obrigada. Fica pra vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.